Olá a todos, eu sou a Manuela Moreira, estudante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ONU Rio, e iniciante científica do Projeto Tecalato. Hoje eu vim aqui apresentar o meu trabalho para vocês, que tem como título Instagram como ferramenta de divulgação científica, Projeto Tecalato. Para começar, a gente precisa saber um pouco sobre as amebas cestaças. Elas são popularmente conhecidas como tecamebas, são produziórias amebóides unicelulares que possuem uma carapaça ou concha, denominada teca, que proporciona para as tecamebas principalmente proteção. Essa teca pode ser tanto alta sepretada, ou seja, produzida pela própria ameba, quanto água ocultinada, isto é, feita de materiais presentes no ambiente. As amebas são integrantes do zooplankton, são de vida livre e podem ser encontradas em diversos hábitos, como ambientes lênticos e lóticos, riachos, rios, lagoas, estuários, reservatórios, alguns lugares que possuem sol úmido e muito raramente águas do mar. Além disso, as tecamebas são ótimas biotificadoras e são frequentemente usadas em diversos estudos, sobretudo sobre a qualidade da água. Porém, mesmo as tecamebas sendo muito interessantes e diferentes, muitas pessoas não as conhecem. Por isso, o projeto Tecalaes tem como objetivo principal a divulgação científica dessa comunidade, tendo como base os estudos feitos no reservatório Ribeirão das Lages, situado no estado do Rio de Janeiro. Para isso, usamos como ferramentas principais as redes sociais. Nós temos um site na plataforma Wix, uma página no Facebook, um perfil no Instagram e um canal no YouTube. Contudo, a rede que traz o melhor retorno para o projeto é o Instagram. Lá, nós postamos diariamente diversos conteúdos sobre as amebas distâncias através de diferentes fagos. Os tecamebas são eles. Um resumo em tecalaes, onde explicamos com maiores detalhes alguns assuntos, como esse que fala do uso das amebas na biologia forense. Temos também o Você Sabia? Onde mostramos curiosidades sobre as tecamebas. O Dica de artigo, onde indicamos o artigo que fala sobre esse assunto, seja ele produzido pela nossa equipe ou não. e o Quem é esse tecameba, onde mostramos e falamos sobre várias espécies de tecamebas. Além disso, postamos também poemas, jogos para estimular a participação do público, como fluxogramas, como por exemplo, para descobrir qual tecameba seria, ou como esse, onde fizemos uma batalha das tecamebas, onde o público votou em sua favorita e a vencedora, a Arcella Dentata, virou uma personagem do projeto. Nós recolhemos os dados do Instagram semanalmente e mensalmente. Fazemos gráficos e tabelas para computá-los. Além disso, também fazemos pesquisas de público. Fazemos os cálculos da média desses dados para chegarem nossos resultados. Com isso, nós sabemos que o nosso perfil no Instagram tem um alcance média de 278 anos de perfis, 315 novos seguidores e uma média de 89 visitas ao nosso perfil do Tecalares. Atualmente, nós temos 564 seguidores e este número vem crescendo exponencialmente. Como outros resultados também, além desses numéricos, nós temos a possibilitação da participação dos nossos integrantes, das nossas orientadoras e de alguns iniciantes científicos e a participarem, por exemplo, de uma gravação de podcast, um podcast de Nutri, que fala sobre a água nosso estado de dia, que participaram as nossas orientadoras, juntamente com a professora doutora Samira Portugal. Participamos também das lives em parceria com a página do Certificando a Ciência. Participamos também de algumas rodas de conversa e, atualmente, estamos com o nosso próprio projeto de live, onde, na última quinta-feira de todo mês, convidamos um especialista do assunto para falar um pouco mais sobre as tecamebas. Podemos ver aqui que, na última live, a feita no mês de abril, convidamos o professor doutor Fábio Lansactoa. Com isso, podemos concluir que o Instagram é uma ótima ferramenta para a divulgação científica da comunidade das tecamebas. O objetivo do nosso processo é alcançado muito bem e as tecamebas vêm se tornando cada vez mais populares, juntamente com o nosso perfil do Instagram. Gostaria de agradecer ao primeiro simpósio de divulgação científica da UF, a toda a minha equipe do Tecalast, às minhas orientadoras e também a todos que estão assistindo. E gostaria de convidar a todos a seguir o nosso projeto no Instagram, arroba Tecalast. Aqui são as minhas referências e é isso. muito obrigada. 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 Obrigada.